Aê, muitos falavam que eu nem ia conseguir chegar onde eu tô hoje As vezes falavam que eu não tinha voz, que eu nunca ia conseguir cantar E hoje eu pergunto, cadê vocês? Calor de 40 graus, angra do gês, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não devam nada, cheguei lá Bora segura, pra todos recalcar no brinde Filha das puta Calor de 40 graus, angra do gês, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não devam nada, cheguei lá Bora segura, pra todos recalcar no brinde Tete, terapia, vem, curtir a vibe Separa o camarote, vem, curte mais tarde Não tinha uma bandida quando eu tava na pior Hoje eu só observo pra elas verem eu na melhor Mundo gira vacilão, não desacredita Vem com o MC de cão, que vira mídia Se a meta for ou explantação, nós patrocina Se for pra gastar um barão, vê se me liga Pra quem nunca acreditou na minha vitória, aí tá minha resposta pra você Calor de 40 graus, angra do gês, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não devam nada, cheguei lá Bora segura, pra todos recalcar no brinde Filha das puta Calor de 40 graus, angra do gês, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não devam nada, cheguei lá Bora segura, pra todos recalcar no brinde Seus, 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 seus Tete, terapia, vem, curtir a vibe Separa o camarote, vem, curte mais tarde Não tinha uma bandida quando eu tava na pior Hoje eu só observo pra elas verem eu na melhor Mundo girar, vacilão, não desacredita Vem com o MC de cão, que vira mídia Se a meta for ou explantação, nós patrocina Se for pra gastar um barão, vê se me liga Pra quem nunca acreditou na minha vitória, aí tá minha resposta pra você Calor de 40 graus, angra do gês, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não devam nada, cheguei lá Bora segura, pra todos recalcar no brinde Filha das puta, filha das puta É zikafunk.com, quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma